Música Além de ajudar o jovem na escolha da carreira, nesta edição, a Feira de Profissões da USP conta com atividades culturais e um espaço voltado para a orientação dos educadores. Primeiro é o espaço do educador, porque lá os professores têm orientação para ajudar os seus alunos ainda mais na escolha de profissão. O professor tem conhecimento de todo o patrimônio cultural e científico da USP. A sétima edição da Feira de Profissões da USP bateu recorde de público. 540 escolas se inscreveram e cerca de 58 mil pessoas passaram pelo evento. Para a gente que está no segundo ensino médio já começar a procurar o que a gente quer fazer para o resto da nossa vida, procurar saber mais de cada disciplina e o que a gente vai seguir na nossa carreira. Música